E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Infelizmente estou aqui com o meu pneu furado do meu Foston S11, meu patinete elétrico. E esse daqui é um motor de 1600 watts, que funciona com 60 volts. É um baita motor, ele é bem pesado e quando fura pneu é sempre um problema, né? É sempre complicado, porque dá um certo trabalho para trocar, para poder substituir a câmera ou remendar. E cara, se você pretende ter um veículo desse ou você tem, pode ter certeza que você vai ter que aprender a fazer isso em casa. Porque não vai ter lugar nenhum que faça isso por você, né? É bem difícil de ter oficinas de veículo elétrico, dependendo da cidade. E borracharia, bicicletaria, dificilmente ele vai conseguir fazer isso para você. Então, esse é um dos pontos negativos de você ter um patinete elétrico, assim, desses de dois motores mais potentes. Porque a manutenção básica, pelo menos você, vai ter que fazer. Dificilmente você vai achar alguém que faça, né? Aqui em São Paulo até tem algumas oficinas de patinete elétrico, porém, no resto do Brasil aí, eu tenho certeza que é bem pouco. Então, vamos lá, que eu vou mostrar aqui para vocês como que é o passo a passo. Bom, galera, o primeiro passo é colocar uma luva, porque com certeza você vai sujar ou machucar sua mão fazendo isso. E já recomendo também abrir uma janela, ligar um ventilador, porque você vai suar fazendo esse procedimento, que é um pouquinho chato, né? O primeiro problema aqui é o seguinte, o fio do motor, né? É um fio bem grosso, que passa uma corrente bem alta, né? Um motor de 1600 watts. Então, ele não tem aquele plug igual de bike, que você despluga aqui e trabalha tranquilo. Não tem como ter esse tipo de plug nesse motor. Então, o plug tem que ser muito reforçado, tem que ser dentro do patinete. Então, o correto seria abrir a tampa aqui dele, desplugar o motor e trabalhar tranquilo. Só que eu vou fazer de um jeito aqui diferente, eu vou fazer sem desplugar o motor, né? Porque eu não quero abrir essa tampa e eu já tenho um jeito aqui de fazer isso. Então, se você quiser fazer do jeito mais tranquilo, abre a tampa, despluga. Agora, se você quiser fazer do jeito mais prático aqui, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que eu faço, tá? Eu vou tirar o motor aqui e colocar ele meio de lado para fazer o serviço. E já soltei aqui as porcas, né? Aqui a chave 22. E esse tipo de pneu, nesse tamanho aqui de roda, tem pneu tubeless. Alguns patinetes vão ser sem câmera, esse aqui é com câmera, tá? E a vantagem de você ter um tubeless é que se furar, é só você remendar igual o pneu de carro. Você vai no borracheiro, coloca o macarrão e resolvido. Já tampou o furo, pode voltar a usar o patinete. E a desvantagem do pneu tubeless, né, no caso, é quando você precisar trocar, que vai ser complicado. É bem difícil de trocar pneu tubeless. Só que a vantagem é que vai demorar muito para você ter que trocar um pneu desse. Então, eu acredito que é bom ter um patinete com pneu tubeless. Esse aqui é com câmera. A vantagem é que é fácil de abrir. Esse aro aqui sai e você consegue tirar o pneu e a câmera na maior facilidade. Bom, vou usar esse banco aqui para colocar o motor em cima e vamos lá. Bom, galera, puxei aqui a roda de lado, o fio, o lado do disco e muito cuidado com o disco, tá? Para não empenar. Vou virar aqui desse lado, apoiar aqui no eixo, né? E agora nós já temos aqui o motor para conseguir trabalhar, né? Tirar aqui a tampa da válvula. Bom, esses parafusos aqui, ó, eu não vou mexer. São os parafusos da parte elétrica do motor, né? Para acessar as bobinas. Eu vou tirar os parafusos aqui de dentro, né? Para poder tirar esse aro, né? Por isso que chamam isso aqui de roda sanduíche, né? Que ele sai como se fosse uma camada, né? De um sanduíche. Então, eu vou tirar esses parafusos aqui de dentro. Bom, galera, já soltei aqui todos os parafusos. Vocês viram que eu utilizei a parafusadeira, né? E para esse serviço é muito recomendado que você tenha uma. Se não tiver, vai ter que ser na mão mesmo, um pouco cansativo. Mas olha a facilidade, ó. Soltou aqui os parafusos, olha isso. Prontinho. Então, agora é só empurrar a válvula aqui para dentro. E soltar aqui esse aro, né? Dá um pouquinho de trabalho. Mas é só forçar aqui que ele solta do pneu. Agora eu já tenho aqui acesso à câmera. Tirar aqui ela. E agora a parte importante, né? Que é ver onde furou. Porque, cara, essa câmera aqui está com slime. Para quem não sabe o que é slime, né? Ou vacina de câmera, né? É um líquido meio viscoso que você coloca dentro da câmera. Que quando ele fura, acaba preenchendo o furo se ele for pequeno, né? E evita que isso murche a câmera. Você consegue usar ela sem problemas, né? E não estou vendo nenhum sinal de vazamento aqui de slime. E ela é verde, né? Ela é verde fluorescente. Então, se estiver vazando é fácil de ver. E até agora nada. Bom, galera. Achei o furo. Coloquei um pouco de detergente aqui. Pode ver que está vazando bem pouco. E é esquisito porque é na lateral. Está vendo? Geralmente fura no meio. Na lateral nunca fura. Então, está marcado aqui. E tem outra marca na mesma direção aqui, em outra parte da câmera. Então, acredito que não foi furo de nenhum objeto que entrou. Eu acho que tem alguma coisa. Alguma sujeira. Alguma coisa no motor. Que está fazendo beliscar essa parte da câmera aqui. Mordei ela. E acaba furando. Porque não é a primeira vez que fura aqui. Nesse mesmo lugar. Então, eu preciso achar o que está fazendo isso. Porque senão vai ficar furando direto. Esse pneu aqui é muito grosso. É bem difícil de furar. Então, ele furou por alguma coisa de dentro dele. Não foi nenhum objeto que atravessou o pneu. Então, eu vou trocar essa câmera aqui. Eu tenho outra reserva. E vou tentar descobrir o que está causando isso. Bom, galera. Eu limpei aqui o aro para tirar qualquer resíduo que possa ter. Mas eu acredito que o que está fazendo essa câmera furar é aqui essa parte do motor. Quando ela está bem cheia, eu acredito que quando passa em um buraco, acaba forçando muito a câmera aqui na junção do aro com o motor. Eu acredito que é isso que está fazendo a câmera morder e furar. Então, eu vou tentar proteger aqui essa parte. Alguma fita, alguma coisa aqui. Não deixe a câmera entrar em contato direto com o metal. Protegi aqui com fita isolante. Aqui também no aro. E agora é só instalar aqui a câmera. Câmera nova. E pode ver que ela tem esse bico aqui em L. Não é igual de bike reto. Essa aqui é nova. E tem que encher um pouco. Encher um pouco, você já consegue fazer a instalação. Assim como se fosse na bike. E para fazer a instalação, é muito importante ver o sentido de rotação correto do pneu. Para não colocar errado. Então, no caso, é assim. Porque está ao contrário que o motor. E agora é só colocar a câmera aqui dentro do pneu. Pronto. Agora é só colocar aqui o aro. E colocar aqui a válvula. O bico da válvula no furo. Encaixei aqui. E só encaixar aqui o aro no pneu. Pronto. Deu um pouquinho de trabalho por conta da fita isolante. Deu uma forçada no chão. E foi. Agora é só eu posicionar aqui novamente o aro no motor. E encaixar. Agora que eu encaixei, basta parafusar. Antes é bom certificar se a câmera não está para fora, né? Nenhuma parte dela, porque se fechar com ela para fora, vai morder e vai furar. Então, eu já olhei aqui. E está bem tranquilo. Agora é só fechar. E também tem que colocar aqui do jeito certo, né? Ó, para colocar os parafusos não precisa apertar tudo, né? De uma vez. Tem que colocar assim cruzado, né? Como se fosse um freio a disco. Porque senão empena a tampa do motor. Isso aqui é um problemão. Então, eu estou aqui colocando assim. Apertei um pouco aqui. Apertei um pouco lá. E agora, vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui. Bom, agora na mesma sequência, eu vou dando um aperto final assim, cruzado. Bom, agora vem a parte um pouquinho mais trabalhosa, né? Que é calibrar esse pneu. Não tem o compressor aqui em casa, né? Então, vai ser na bombinha manual mesmo. E para isso, eu preciso desse extensor, tá? Porque o bico aqui é muito curto. A maioria dos patinetes precisa disso aqui. Porque o bico não pode ficar para fora aqui do pneu. Então, para encher, você precisa desse extensor. Esse pneu aqui precisa de 45 a 50 libras, né? Com certeza, eu não vou conseguir calibrar aqui com a pressão ideal. Eu vou só colocar aqui para funcionar. E depois eu levo lá no posto de gasolina para calibrar com a pressão correta, né? Agora, paciência. Bom, galera. Eu preenchei com uma bomba dessa aqui, ó. Para saber a calibragem correta desse pneu, É quando você sentir que o braço está começando a tremer, Que você sente que a sua pressão está começando a cair. Aí você sabe que o pneu está próximo da pressão correta. Eu já fiquei tão bom nisso aqui, Que eu geralmente vou no posto só para conferir, né? Só para dar aquela calibragem final. E geralmente, eu quase acerto. Eu vou lá ver e está na pressão próximo do ideal. E a fixação da roda aqui de volta no veículo É a parte um pouquinho mais chata. Tanto que eu nem consegui filmar, porque eu acabei ficando sem espaço aqui. Mas assim, teoricamente é fácil. Dá um trabalho, porque o motor é pesado. Você tem que manter ele aqui na posição. E encaixar aqui as arruelas na sequência correta, né? A arruela lisa dentro. E a arruela que tem esse dente aqui que encaixa Na estrutura aqui, né? Para que o eixo não se mova. Vai por fora. Do outro lado a mesma coisa. Aí é só apertar. E cuidado aqui na hora de encaixar o disco. Encaixar o disco certinho aqui dentro da pinça. Bom, então é isso. Servicinho de mais ou menos uma hora. Agora é só voltar a usar o patinete.